Prontinho, postei mais um vídeo, eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte, tem que se inscrever e deixar o seu like Então pessoal, eu tô aqui depois de muito tempo e eu estou me arrumando Como vocês podem ver, hoje eu estou com uma roupa diferente Eu vou levantar aqui e mostrar pra vocês a minha roupa Olha aqui, a minha roupa de praia, de piscina Quando eu sou de biquíni, eu tenho um lacinho muito fofo no cabelo Então vocês, de caso, vão ter que deixar um comentário nesse vídeo que é o seguinte Que nota que você dá pra minha roupa? É muito importante eu saber disso Então agora, vamos lá embaixo e vamos brincar na praia hoje Se você quiser na praia comigo, você está convidado Bom, eu acho que eu vou sentar aqui porque eu tenho que pensar o que eu vou levar pra praia Eu queria contar pra vocês também que eu tô muito triste porque o meu filho Marcelo sumiu Eu não sei aonde tá o Marcelo Se você souber, comente aí pra mim porque eu não sei Ele sumiu, ele desapareceu e eu tô sentindo muita falta dele Eu tô tão sozinha, ó Eu vou mostrar pra vocês que não tem mais ninguém aqui em casa Tem o bolinha, mas eu esqueci de comprar comida pra ele Então ele não tá conversando comigo, ele não tá brincando comigo Eu sou uma pessoa sozinha agora, pessoal Ai, ai, mas quer saber? Eu vou pra praia logo porque lá eu posso me divertir, brincar na areia E pra minha sorte, tem uma praia na frente da minha casa Então, vamos lá Galera Tem um menino estranho na minha praia É melhor eu voltar pra dentro da minha casa E ficar espiando ele pela janela Pra ver o que ele faz Ele tá ali Ele tá trocando de uma cadeira pra outra Que que é isso? Tá ficando maluco? Eu, hein? Esse menino deve ser doidão Quer saber? Eu vou chegar perto dele e vou querer saber quem é Porque ele pode ser meu amigo Como eu disse que eu tava sozinha Mas a minha mãe sempre fala pra eu não conversar com estranhos Ai, eu não sei o que eu faço Bom, deixa eu ir lá Que ele não deve ser estranho assim, né? Ele deve ser do bem Você deixa que ele é do bem ou que ele é do mal? Ai, galera, vocês vão comigo, tá? Ai, eu não posso correr perigo Ai, menino O que que você tá fazendo na minha praia? Que é na minha casa e ninguém te convidou Tô comendo pão e tomando refrigerante Ah, mas como que você encontrou esse lugar aqui? Eu tava pegando madeira Aí eu achei esse lugar e eu vim pra descansar É, entendi Eu estava jogando Minecraft Survival Ai você encontrou a minha casa e a minha praia E resolveu invadir Isso é falta de educação Eu não sabia que era sua Ah, mas tinha uma casa bem ali E a praia é minha E hoje é o meu dia de praia Não, a praia é pra todo mundo É uma praia Praia é pra toda pessoa do universo Não, essa praia aqui é minha É da Ju, essa praia É, não Ah, não é? Não, é pra todo mundo Ah, é pra todo mundo Mas então, cadê todo mundo? Só tem você aqui Porque é o lugar mais desatado do universo Que? É o lugar o quê? Mais, isso Eu não sei falar essa palavra do universo Ah, é o lugar mais longe do universo Sim, a minha casa é bem longe É no meio da floresta E você não deveria ter encontrado Viu, mocinho? Sim, daqui um quilômetro é um laboratório Ai, não começa Que todo mundo fala desse laboratório pra mim Mas eu não acredito Mas, quer saber? Eu vou ser boazinha Qual que é o seu nome? Peraí, deixa eu lembrar meu nome Que? Gente, esse menino não lembra nem o nome dele Menino, fala seu nome pra mim Meu nome é Paulo Ai, por que você não lembrava do seu nome? Que doido Porque esse tal doutor Me deu uma poção de eu esquecer as coisas Ah Você tomou uma poção de esquecimento Antes de vir pra cá? Ah, ele falou pra mim que era Que era suco de laranja Ah Tá bom, tá bom Vamos fingir que a gente acredita, né pessoal? Mas não vamos falar disso Vamos falar uma coisa bem legal Já que eu não sou chata E que eu não sou brava Eu vou deixar você ficar na minha praia Mas com uma condição O quê? Você tem que ser o meu amigo Porque eu tô sozinha O meu filho sumiu Os meus amigos sumiram E o meu hamster não gosta mais de mim Tá bom Mas por que seu hamster não gosta mais de você? Ah, meu hamster não gosta mais de mim Porque eu esqueci de comprar a ração dele Você é do mal? Eu não sou do mal Eu sou bozinha Não, você é muito do mal Você esquece de comprar comida pro seu hamster Não, não fala isso Você prometeu que ia ser meu amigo E depois me bateu Eu não vou mais ser sua amiga então Eu vou sentar aqui E vou ficar na praia sozinha Sem nenhum amigo Nossa Não, eu tô brincando Mas você quer ou não ser o meu amigo? Eu quero Pera aí, eu vou nadar Ai, que legal seu pulo Deixa eu aprender também Ai, ai, ai Pulei Ah, eu não sei respirar embaixo da água Eu não sei respirar embaixo da água Pera aí O que foi, Paulo? O respirante aqui, ó O respirante aqui Faz você nadar Você não falou seu nome pra mim Ah, o meu nome é Ju Ah, Ju Ah, e o seu é Paulo, né, Paulo? Sim Pera aí, Paulo Eu já venho rapidinho Ai, ai, ai Preciso contar uma coisa pro pessoal Ai, gente Eu preciso contar uma super novidade Esse menino que apareceu aqui É muito bonito Eu acho que eu tô apaixonada por ele E ele é todo engraçado Vocês viram Ele falou de doutor De laboratório maluco E me deu refrigerante Falando que eu posso nadar embaixo da água Ele é muito doidinho Mas eu acho que eu tô apaixonada Vocês acharam ele bonito ou feio? Deixem aí nos comentários Ai, meu Deus Eu preciso falar pra ele que eu achei ele bonito Mas e se ele não me achar bonito? E se ele não quiser namorar comigo? Ai, pensa, pensa, pensa Porque ia ser muito bom eu ter um novo namorado Aqui na minha vida Porque aí A minha vida ia ficar animada Ia acontecer um monte de coisa legal Mas deixei lá da atenção pra ele Porque, né Ai, meu coração tá desbarado Tão apaixonado que eu tô Ai, eu tô indo É... Que susto, Paulo Você é todo engraçadinho, né? Né? É Você gosta... O quê? Piscina Você gosta bastante de mergulhar, né? Você mergulhou no mar Mergulhou na piscina Sim, porque na minha casa Eu sou muito mergulhador Eu sou sem natação Eu sou o professor mais nadador do mundo E dos nadadores Ah, então você é nadador Ai, que legal Eu sou professor de natação Você é professor de natação? Sim Ai, eu preciso te contar o que eu sou E é na minha casa Ah, minha escola Sério? Eu sou escola na sua casa de natação? Sim Então deve ter uma piscina gigantesca na sua casa Sim, a minha piscina é do tamanho desse lugar inteiro Ai, que legal Mas então, é... Como eu posso te falar? Sabe? Você é muito legal Não, pera! Olá, senhor elfo Não, não conversa com ele, não Não, ele é só um boneco Conversa comigo Tô tentando te falar uma coisa Você roubou meu elfo? Sim Volta aqui, me dá Meu elfo de jardim, me dá Não, pera aí Eu vi uma ovelha Volta aqui, menino Deixa eu te falar uma coisa Não, eu quero ver o ovelha Ovelha é muito mais importante Não é mais importante Você tá falando que a ovelha é mais importante do que eu? Ovelha Você conhece isso? Na terra nós chamamos de leite Menino Oi Por favor, vem até aqui Para de jogar leite no chão da minha casa, por favor E vem até aqui que eu tô deixando uma coisa Você tá sendo chato comigo Mas mesmo assim Eu vou te falar Vem até aqui, vem até aqui Oi Então Nada Eu queria falar Que você é muito bonito Oi Eu queria falar que você é muito bonito O que é isso? Você é bonito, muito lindo E eu tô apaixonada por você Quer pão? Não, eu não quero pão Sabe o que eu quero? Não, você... Tá chovendo É, vamos lá dentro Vamos lá dentro Vem Ai, aqui eu vou poder acabar de falar Porque não tá me escutando Posso terminar agora? E você vai passar a ter isso em mim Ela te contou Ela te contou de você Na verdade que ela é uma comprovação pra você Ela é muito má Para, eu não sou má Deixa eu acabar te falar Tá bom Não, pera aí Tem um lugar muito mais legal pra falar isso Tudo bem Tudo bem Eu tô perdendo a paciência com você Eu não vou desistir de falar, gente Eu vou desistir Aqui É o seguinte Eu te achei muito bonito Eu tô apaixonada por você E você vai ter que ser o meu namorado Tá bom Que? Você quer ser meu namorado de verdade? Yes Ai, que legal Uma flor Ai, uma flor pra mim Ai, meu namorado é o melhor do mundo Agora eu tenho um namorado Por que você tem uma pedra? Ah É minha pedra de estimação Mas isso eu vou te contando Eu também tenho uma pedra Eu também tenho uma pedra E aí Eu também tenho uma pedra